Olá amigos, vamos hoje estudar em nosso curso de contabilidade a chamada depreciação do amobilizado. A depreciação é a perda da vida útil de um bem. A gente compra um automóvel, vai usando automóvel, vai ficando mais velho, vai ficando desgastado, com melhor valor de revenda, necessitando de mais manutenção. A depreciação contábil será vista na aula de hoje por meio de um exemplo prático. Vamos supor o seguinte, que a gente comprou um terreno e construiu uma fábrica, as instalações. Então, o valor das instalações, vamos fazer aqui como sendo igual a 100 mil reais. 100 mil reais, perfeito? 100 mil reais. Então, o seguinte, normalmente as instalações estão a depreciação contábil de 4% ao ano, certo? Então, a depreciação, a depreciação de 4% ao ano, certo? Bem, então essa é a depreciação de 4% ao ano, pessoal. Poderia ser dita quanto por cento ao mês. Vamos fazer aqui o nosso balanço, o balanço de mensal, né? Igual, linearmente, né? 4 dividido por 12, que deu 0,3333 ao mês, perfeito? Então, vamos construir aqui a nossa tabela de depreciação. Tabela de depreciação mensal, perfeito? Vamos colocar aqui o mês, né? O mês, né? Vamos começar com o mês 0, foi exatamente a internoidade da conta, né? Estamos aqui no mês 0. Mas, para todos os efeitos, né? No mês 0, nós vamos ter o seguinte, perfeito? Vamos supor que aqui é o saldo inicial. Saldo inicial. Aqui nós teremos Depreciação. Depreciação. Vamos chamar aqui de Depreciação Mensal. Certo? E aqui é a Depreciação Acumulada, certo? E aqui seria o saldo final. Todos esses valores aqui, né? Nós temos em Reais, certo? Em Reais. Perfeito. Então, o mês 0, o saldo inicial era 0, né? Da prestação mensal dele também era 0. Não tinha nada para acumular também 0. E o saldo final foi o saldo que a gente gastou para fabricar. 100 mil. Então, igual. Você falou aqui, 100 mil, certo? 100 mil. Vamos ver. A partir daqui, Vamos aqui aumentar nossa letra, vai ficar mais fácil. Visualização, né? Bom, aí aqui nós temos o seguinte, pessoal. Vamos observar aqui um detalhe bastante importante. Veja bem. Então, nós vamos começar no nosso primeiro mês, né? A Depreciação. O saldo inicial desse mês é o saldo anterior, que é esse daqui. Igual, entre. A Depreciação, ela é calculada assim. Igual ao valor, no caso é o seguinte, olha. Como é linear, sempre o saldo inicial vai ser igual ao saldo que está lá no final, certo? Que é o saldo inicial. Então, vai ser igual a este valor aqui, vezes 0,33%. Estamos vendo? Deu 33 mil. Mas só que nós devemos dividir por 100, né? Porque é 0,333 por 100, dividido por 100. Evidentemente que nós estamos calculando aqui a Depreciação por mês, mas poderia ser a Depreciação diária, que dividiria por 30 no mês comercial, né? A Depreciação acumulada vai ser igual a esta mesma Depreciação aqui, o que é a única que existe. E o saldo final vai ser igual a que? Vai ser o saldo aqui, que é o saldo anterior, e menos, né? Esse saldo da Depreciação acumulada, que foi isso. O que é o 99.666,2,67. Então, agora, vamos aqui puxar, ó. O mês de 2, né? Mas a K, como a nossa Depreciação linear, então isso aqui sempre vai ser igual a este saldo anterior inicial. Sempre. Perfeito? Aí, aqui, a Depreciação mensal, olha. Quanto é que vai ser? Podemos... Consor C, ctrl V. Qual que é? Só um instante. Então, nós poderemos calcular isso aqui da seguinte forma. Nós teríamos que fixar nesta fórmula aqui, este valor aqui, no caso, é o J. O J6. Porque, quando a gente for puxar a fórmula, se isso não estiver fixado, ele vai puxar para baixo e vai descer em uma posição, que estaria errado. Que é o nosso erro aqui que foi cometido. Certo, ó. Exatamente assim. Esta fórmula aqui envolve J6. Se a gente puxar para cá, olha. Ele conserva J6, J6. Porque ele está fixo pelo cifrão, tanto na linha, tanto na coluna. E o que é a Depreciação acumulada? É igual... A Depreciação acumulada anterior, que é esta. Mais a que houve no período, que é esta daqui. Perfeito. Só que... No caso... Vamos puxar esta fórmula para cá, para ela ficar alinhada aqui, certo? Vamos fazer de novo. Igual... A esta daqui. Mais... Esta daqui. E o saldo final... O que é que seria? Ó. 99. Mas, pessoal. Se nós formos pegar o 4% ao ano, né? 4% ao ano. Então, olha. Igual... Nós temos o quê? 100%, né? 100%... Dividido por 4% ao ano. Eu vou precisar de... De quanto tempo para depreciar totalmente? Quanto tempo seria? 100% ao ano. 100% ao ano. 4% ao ano. 25% ao ano. 25% ao ano. Fala da apreciação total. Mas, 25% ao ano. É a mesma coisa que... Igual a 25% ao ano. Vezes 12%. Que daria 300 meses, né? Então, nossa tabelinha aqui, pessoal. Teria que ter 300 meses, né? Então, se a gente puxar, olha. Daqui para cá, né? Se a gente puxar a fórmula assim, ó. Ele vai automaticamente fazendo, né? E a depreciação acumulada, que o resultado vai aumentando. E o saldo final vai diminuindo, né? Até que a gente consiga zerar esse saldo. Vamos puxar esse aqui até 300 meses, né? Vamos ver se a gente chegar lá. O ex é muito bom, porque ele é rápido, né? Aqui a gente passa até em 396. Vamos aqui apagar 376 para cá. Vamos ver que aqui é 355 também. Vamos apagar. Vamos lá, 344. Vamos apagar. E aqui, 313. Vamos apagar. 301, né? 300. Vamos voltar aqui. Olha o que aconteceu com a nossa fórmula, né? 88, 88, 88, 333, 0, 24, 95. Fechando aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, 33, 73, 0, 298,000. Fomos indo, somos indo, vamos indo. Vamos ver aqui F2 33 vezes 100 mil 233 24 60 Então aqui, vamos ajustar aqui Essa fórmula aqui É essa menos essa Então meu saldo final aqui Vai ser essa Menos essa Na realidade esse saldo final A gente deve calcular em relação Sempre ao acumulado A esse daqui Que é o inicial Menos o saldo acumulado Então aqui Nós devemos fixar Essa célula aqui que é a H11 Através do cifrão E desse cifrão aqui A gente puxa aqui a fórmula E aqui a gente vai puxar o restante Certo Vamos aqui Porque é muito bom que a gente sabe que tem que zerar no final Então se não zerar Então se não zerar, houve algum erro da nossa parte A gente tem que tentar descobrir o que foi que houve Então é só a gente fazer isso Que consegue automaticamente encontrar Como vocês observam aqui A gente vai calculando O nosso saldo final Sempre ao longo De todo o período Que nós estamos trabalhando São 25 anos 25 anos vezes 12 Daria 300 meses E vamos baixando aqui Até ele encontrar Um valor de 0 Vamos chegar aqui Do 300 Onde a gente alcança o 0 Aqui no 300 Então 295 294 Passamos Aqui estamos 298 Olha aqui 0 No 300 No mês 300 Portanto A gente conseguiu Calcular e provar Que a depressão acumulada Com o método linear Realmente reduz o valor a 0 No final da vida útil do dia Esta aula Que nós queríamos mostrar para vocês E continuem Estudar bastante Assistam nossos vídeos Mandeem seus comentários Avalem nosso canal E muito grato pela atenção E muito grato pela atenção